Se algum dia for ter, vai ser daqui uns 3 anos quando lançar uma temporada nova. Porque meus amigos já desistiram, já eles tão bitolados no GTA RP, eles não vão jogar o Sea of Thieves comigo. Tá ligado? Então já era, acabou, entendeu? O GTA RP, se você quiser culpar um vilão, quiser colocar um vilão pra essa história do Sea of Thieves, o vilão é o GTA RP. Foi ele que tirou a minha tripulação de mim. Tá ligado?